Olá pessoal, eu sou o arquiteto Diego Ferraz e esse é o nosso espaço, o Loft Brasileiro. Esse ano nós apostamos no espaço onde nós conectamos estar, jantar e cozinha no primeiro bloco. No segundo bloco nós fizemos o quarto do casal com o home office e no terceiro bloco nós fizemos o closet com o banheiro. Esses espaços são todos conectados através desse túnel em madeira que vocês podem ver aqui na imagem. O Loft Brasileiro recebe esse nome porque 100% dos produtos que nós utilizamos aqui no nosso espaço é 100% brasileiro, das pedras naturais, das madeiras, aos acabamentos e do nosso lindo piso que é o Basaltina Nude da Serbras. Não deixem de conhecer a Casa Copernambuco de 2024. Vai ser um passeio lindo, tem lindos ambientes, a mostra está super bonita, cheio de coisa bacana e de tendências. Vocês vão adorar conhecer o nosso Loft, está repleto de coisa bacana, vai deixar uma experiência marcante e vocês não podem deixar de aproveitar essa visita.